Operação no Jacarezinho é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Ação que deixou 25 mortos é, desastrosa, desespecialista. Polícia diz que 24 eram suspeitos, mas não deu detalhes sobre quem eles são e o que faziam ao serem baleados. 25ª vítima é policial. A operação policial mais letal da história do Rio aconteceu nesta quinta-feira. 6º no Jacarezinho, zona norte do Rio, deixando 25 pessoas mortas. O levantamento foi feito pelo G1 com informações do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, GEMI, da Universidade Federal Fluminense, UFF, e da Plataforma Fogo Cruzado. Um dos mortos foi o policial civil André Leonardo de Melo Frias, da Delegacia de Combate a Drogas DCOD, a Polícia Civil diz que os outros 24 assassinados eram criminosos, mas não revelou as identidades ou as circunstâncias em que foram mortos. O delegado Ronaldo Oliveira nega que tenha havido execução. Para deixar bem claro, quem não reagiu, foi preso, ou foi preso ou fugiu. O sociólogo Daniel Irata, do GENI, UFF, classifica a operação como inaceitável e diz que é mais grave do que chacinas como a de Baixada Fluminense, em 2005, ou a de Vigário-Geral, em 1993. Foi a operação mais letal que consta na nossa base de dados, não tem como qualificar de outra maneira que não como uma operação desastrosa, é uma ação autorizada pelas autoridades policiais, o que torna a situação muito mais grave. Ele diz que, segundo os moradores, a ação se tornou mais violenta após a morte do policial e que ficou, incontrolável. Em nota, a Polícia Civil disse que fez uma operação contra o crime organizado e que comunicou o Ministério Público sobre a ação, como determina o Supremo Tribunal Federal, STF. Desde junho do ano passado, o STF suspendeu operações em favelas durante a pandemia. A decisão permite ações apenas em, hipóteses absolutamente excepcionais, com o Ministério Público sendo avisado. Temos uma cadeia de responsabilizações que precisa ser apurada, se trata de uma operação policial, um caso gravíssimo de violência de Estado, não é grupo de extermínio, maus policiais, milicianos, é uma operação autorizada pelas autoridades, e tudo isso em um momento em que há determinação de suspensão das operações policiais nas comunidades pelo Supremo Tribunal Federal, diz o especialista. Em nota, o MP informou que foi comunicado. Logo após o seu início, sendo recebida às 9 horas, a operação, segundo o MP, foi feita para cumprir prisão preventiva e buscas e apreensão contra traficantes, até 17 horas e 10 minutos tinham sido apreendidos. O MP afirmou ainda que está investigando o caso e que recebeu ocorrências de abuso policial em seu plantão de atendimento. Um levantamento de 2019, feito pelo Ministério Público, mostrou que o aumento da violência policial não diminui a ocorrência de crimes ou de homicídios no Rio. O estudo conclui que, pelas redes sociais, moradores do Jacarezinho relataram mais mortes que as computadãs, além de corpos no chão, invasão de casas e celulares confiscados. À tarde, eles chegaram a fazer um protesto na comunidade. Dois passageiros do metrô foram baleados dentro de um vagão da linha 2, na altura da estação triagem, e sobreviveram, veja no vídeo acima, um morador foi atingido no pé, dentro de casa, e passa bem. Dois policiais civis também se feriram. Ações com mais mortos desde 2007. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro informa que está acompanhando, com muita atenção, os desdobramentos da operação. Neste momento, a instituição está no local, por meio de sua ouvidoria e do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, ouvindo os moradores e apurando as circunstâncias da operação, a fim de avaliar as medidas individuais e coletivas a serem adotadas, desde já, manifestamos nosso pesar e solidariedade aos familiares de todas as vítimas de mais essa tragédia a acometer nosso Estado. Em nota, a ONG de Direitos Humanos Instituto Igarapé criticou a ação. É inaceitável que a política de segurança pública do Estado continue apostando na letalidade como principal estratégia, sobretudo em áreas vulneráveis, privilegiar o confronto indiscriminado coloca nossa sociedade e nossos agentes públicos em perigo. Asterisco estagiário sob supervisão de José Rafael Berredo. Abertura Abertura Abertura